Uma criança nasceu com dois pintinhos, dois saquinhos... Ah, mas esse é muito macho! Esse é o mais macho que eu tô sempre pra falar assim, eu sou mais macho que é você, porque eu tenho dois, você tem um! Olha, vinga, é! É mesmo! Dois pintinhos, dois saquinhos, duas bundas, uma pregada na outra, ó! Porém, as pernas e os braços são só dois que fecham essas pernas, né? Será que como é que fecha as pernas? Fechar as pernas é como fica... Ah, esse é com dois pintinhos, mãe! Esse é muito macho! Esse é mais macho que eu sou! Esse é macho duas vezes! É! Ele deve fazer esse bujete mesmo! Mas não vai ficar duas bundas, duas mãos, duas bundas, duas... Como é que vai ficar? Não pode ficar duas bundas! Não vai 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 ficar duas bundas! Aí fica mais firme de quê? Tem que deixar mais... Antes de tirar uma bunda, vou deixar dois pintinhos! Ha, ha, ha! E também em casa fica, né? E também em casa fica. E aí... 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 E aí...